Como armazenar queijo provolone? Muitas pessoas ficam na dúvida se devem guardar o queijo provolone em temperatura ambiente ou se devem ficar na geladeira. Neste vídeo, explicaremos sobre a melhor forma de guardar o queijo provolone comprado inteiro, cortado, fatiado ou triturado, ralado, para ele durar mais tempo. Como armazenar queijo provolone? A durabilidade do provolone vai depender da maneira que você escolher guardá-lo. Este queijo duro pode até ficar na temperatura ambiente, se onde você mora for frio. Mas o recomendado é manter sempre na geladeira, não importa se está em pedaços, ralado ou fatiado, o ideal é deixar refrigerado para evitar bactérias. Pedaço de provolone Se for pedaço de provolone comprado embalado, não importa se está fechado ou aberto, embale em papel filme ou papel alumínio e deixe na geladeira. Assim ele irá durar de duas a três semanas sem perder sabor, pode durar até mais que isso, mas já começa a perder propriedades. Se aparecer mofo por fora do pedaço de provolone você pode remover o mofo e comer dentro. Remova 3 centímetros em volta e por baixo do mofo, sem encostar a faca no mofo. Depois é só embalar e voltar para a geladeira. Provolone fatiado ou ralado ou triturado Caso tenha comprado pacote fechado de provolone fatiado, ralado ou triturado, ele deve ser mantido na geladeira tanto fechado quanto aberto. Se estiver fechado ele irá durar até uma semana após a data de validade. Se já foi aberto coloque em recipiente hermético, ele irá durar de 5 a 7 dias sem ficar ruim. Não deixe em temperatura ambiente pois as bactérias propagam rapidamente. Se o provolone foi fatiado ou triturado no momento da compra também deve ser colocado em recipiente hermético na geladeira e irá durar de duas a três semanas. Pode congelar provolone? Você pode sim congelar o provolone, caso esteja chegando às duas semanas da geladeira e você está reparando que não vai comer, corte o pedaço grande em pedaços menores. Coloque no saco de congelamento tipo Ziploc e leve ao freezer. No freezer o provolone vai durar mais uns dois meses sem perder suas propriedades, podendo estar bom para comer mesmo após este tempo. O mesmo deve ser feito com provolone triturado ou fatiado, coloque em saco de congelamento para não queimar com o ar frio do freezer. Se o pacote estiver fechado como foi comprado, ele pode durar até seis meses sem perder sabor. Se já tiver sido aberto, então vai durar uns três meses sem perder suas propriedades. É importante informar que o provolone congelado fica com a consistência um pouco diferente, também perde um pouco de sabor. Portanto será melhor aproveitado em molhos e comidas quentes. Para descongelar coloque na geladeira, ele irá durar mais uns três a quatro dias. Se usar algum método de descongelamento rápido, coma imediatamente. Como saber se o queijo provolone estragou? O provolone quando fica ruim vai ficando duro, parecendo desidratado, também escurece e fica com cheiro forte ao mofo. Notando algo estranho não coma. Atenção! Só é seguro remover mofo do provolone em pedaço. Se estiver fatiado ou ralado e aparecer mofo jogue fora pois não é seguro comer.